Voltando aqui Será que o Michel Será que a gente vai conseguir? Estou aqui falando com o Michel Em outro telefone, vamos ver Estou aqui, Michel Deixa eu ver se você voltou Onde está você agora, Michel? Cadê o Michel? Michel Vamos ver se agora vai, hein? Deu algum problema, desculpem Deu algum problema de internet A sessão estava bem no início Eu quero muito o Michel Como meu terapeuta Ele não está aparecendo aqui Para eu convidar Será que ele volta, gente? Será que o Michel volta? Vocês estavam aqui todos Vendo o problema? Poxa, tinha um pessoal Para a gente compartilhar esse momento E agora Onde está Michel? Michel, Michel, Michel Nada de Michel Eu vou tentar agora aqui Falar com ele No Zap Ele está falando aqui Socorro Na live Volta lá Cadê o meu terapeuta, minha gente? Será que o sinal dele está tão ruim Que ele não está conseguindo nem entrar? Vamos ver aqui Ah, o Michel Está aqui Agora tem que... Te chamei, Michel Cuida de mim Me ajuda Ajuda o mundo Olha você Ah, parece que está melhor Você acha que está melhor? Com certeza está melhor O que você mudou Mudou de consultório De sala Estou fazendo uma dietinha Vai dar uma melhorada Eu conheço sua mãe Desculpe um parênteses Me ocorreu isso Que seu pai Eu conheci muito Tenho imensa estima E o saúdo De hoje ao sempre Querido Kaique Boticai Mas sua mãe Eu não lembro de ter conhecido ela Não é pergunta Que terapeuta faça Na primeira sessão, né? Olha, e nem a posição de analisando Ficar censurando o terapeuta Você não conhece meus métodos Você não conhece A escola que eu... Desculpa Você com certeza Conheceu a minha mãe Com certeza Porque a minha mãe é muito Além de uma pessoa Vivíssima e curiosa E coruja Ela sempre esteve Nos lugares onde eu me apresentei Onde eu trabalhei E tudo mais Então certamente Ela esteve com a gente Em CEPs 20 mil Em outras ocasiões Com certeza Você não está lembrado Mas em algum momento Vocês estiveram juntos Querida, carinhosa e coruja Por que essa fixação com o quê? Com a letra Q Com a letra Q Querida, carinhosa, coruja Você gosta de queijo? Fala um pouco mais Da sua relação com a letra Q Eu acho que pode ter uma relação Com queijo Por conta de gostar muito de queijo E não estar comendo muito queijo Talvez seja isso Eu gostaria de estar comendo mais queijo Eu estaria mais feliz Com diversidade e quantidade Mas não está rolando E talvez o que seja de o que também Talvez tenha perguntas Sempre que vem uma palavra com o que Se elas vierem assim em sequência Como você percebeu Talvez eu esteve o tempo inteiro Querendo perguntar mais do que responder O que responder Querendo perguntar Quais que responder Uma pergunta Por que é que você Está procurando este tratamento? Olha Eu acho que eu consigo pensar em duas coisas Uma é Porque eu acho que Não está sendo suficiente Os autotratamentos Não está sendo suficiente Só existir como eu já existo E a outra coisa é Eu vou lançar um álbum Dia 23 de julho Chamado Carnívora E Para Chamar atenção Ao álbum E para Tratar A minha ansiedade Em relação A esse trabalho E ao parto dele Eu fiquei pensando O que eu podia fazer Nas redes sociais Que eu sempre Neguei um pouco Fugi Escapei O que eu poderia fazer Que não fosse muito forçado Que fosse Ações Que eu possa Ficar feliz De estar fazendo Uma delas É isso Eu falei Poxa Vou Chamar pessoas Para fazer Terapia Performance Expondo Isso E aí Eu decidi fazer isso Na verdade Há anos atrás Eu pedi Para o Pedro Rocha Nosso amigo Em comum Ser meu terapeuta Sabe Pedrinho Então Eu fazia terapia De fato Quando eu era Mais novo A minha terapeuta Morreu Faleceu Muito jovem Com 40 e poucos anos Eita Diga Não Como Eu achei Foi uma Porrada Que eu tomei Imagino Mas O que aconteceu Com ela Ela pegou Um câncer Brabo E rapidamente Ela morreu E eu E eu Fazia Assim Três Vezes Por semana Há quatro Anos Era uma Coisa Intensa Assim Sabe Depois Disso Eu não Consegui Mais Querer Saber Disso Procurar Esse tipo De troca De tratamento E tudo mais Aí Eu sabia Que eu precisava Que ia me fazer bem E eu Falei pro Pedro Rocha Você não quer Meu amigo Ser meu terapeuta De fato Tipo Uma vez por semana Eu venho aqui Na sua casa E a gente faz Uma sessão de terapia E tal Ele a princípio Concordou Depois ele achou estranho Preferiu não E essa ideia morreu Agora com essa história De lançar o disco Que eu tô nervoso Com isso E tudo mais Eu decidi Pegar essa ideia Desse convite Para amigos E amigas E começar a fazer Por isso Estamos aqui Alguém botou aqui Minha terapeuta Doou um rim Pro marido É meio um Como é que é aquela expressão Uma coisa americana Que foi feita há pouco Fazia muita coisa Que é tipo Fritar Que é essa coisa É o expose Expose dos analistas Eu também terminei agora Meu processo de análise Depois de 30 anos Meu analista me mandou Fake news Por WhatsApp Mas ela te mandou Fake news Acreditando na fake news Ele Olha Eu tô falando isso Com toda a morte Porventura Eles estiveram ouvindo Sabe que devo Minha vida a você Por que você tá Tão ansioso Com o lançamento Do disco Você é Como você mesmo diria Você é Da pesada Mas é o que É que a gente Mas é o que Você tá ansioso Por quê Por que você Tem uma determinada Expectativa Que você gostaria Que acontecesse com ele Ele tem medo Ele tem medo De se frustrar O que acontece Eu acho que acontece Em várias Frustração Eu acho que é uma coisa Que anda junto com a gente É uma coisa Que não me atrapalha muito Não Eu acho Mas eu acho Que tem O fato De eu ter Há muito tempo Não Apresentar Um trabalho Só meu Claro que não é só meu Porque tem muita gente Envolvida Mas que eu Esteja falando aqui O meu trabalho O meu álbum Solo Isso já tem o que Há uns 5 anos Que eu não faço Um livro Que eu não publico um livro Não lanço um disco E tudo mais Anos todos Eu fiquei muito mais Vivendo a minha família A gente se mudou de cidade E tudo mais Me senti travado Tentei criar E não consegui É a tua família Que está te puxando Para baixo? É Quando acabar essa sessão Eu fui te parar Mas você Mas você Fica preocupado Com a recepção Das pessoas Pergunto isso Porque, por exemplo Quando eu lanço Um trabalho Desculpa Eu sei que não sei De bom tom analista Mas eu ia fazendo um mix Porque eu Quando eu lanço Um trabalho Graças a Deus E a Freud Eu a maioria Das vezes Eu estava muito Confiante De que era aquilo Que eu queria fazer Então realmente Por mais que a recepção Se não fosse Tão calorosa Quanto eu queria Frustrasse Mas assim Eu não tinha dúvidas Que o trabalho Era aquele Sim Como você funciona Assim ou como é Eu tenho certeza Do trabalho Eu tenho certeza Que eu estou Expondo Esse álbum Porque ele é O que eu Posso O que eu quero Isso não é um problema Então Talvez não vá Acontecer uma frustração Dessa ordem Porque eu estou Bem satisfeito Com o que eu vou Apresentar Eu acho que tem Algum lugar De vaidade Sim E aí Vamos lá Porque É difícil Assumir isso Mas eu Estamos aqui Eu acho que tem sim Uma expectativa Vaidosa De que Exista Alcance E o alcance Não é Ligado Ao lugar Da celebridade É o alcance Ligado A A possibilidade De desdobramentos Em relação A A comunicação Você Estar falando Ter trabalhado Tanto Para falar O que você quer E querer Um retorno Um diálogo No lugar do diálogo Esperar Que isso Exista Está ligado A possíveis Frustrações Sim Mas Eu não sei Agora eu fiquei Até confuso Sabe que Eu fiz um filme Uma vez Chamada Se Watch Look Que era uma performance Em Nova York Eu entrevistei Vários artistas Americanos Entre eles Uma atriz Chamada Estelle Parsons Que ganhou O Oscar Por Bonnie and Clyde E ela foi diretora Do Actor's Studio Durante Três décadas E aí Em algum momento Ela falou Não Porque As pessoas Vêm aqui Para Nova York Para brilhar Só que Elas brilham Na cidade delas Quando eu chego Aqui em Nova York É a capital do mundo Não é essa moleza Entendeu Aqui elas não são Essa Coca-Cola toda Né Acham que são incríveis Mas Eu falei Mas o que é ser incrível O que é um artista incrível E a resposta dela foi O artista incrível É o desenvolvimento Do seu relacionamento Com o público É o desenvolvimento Né Não é O resultado É a relação Exato É isso que é Né Quer dizer Uma das partes Importantes Né O que você está falando Né Que é o diálogo Com o público Os anos vão passando Você vai dialogando Com o público É A necessidade desse diálogo E aí você está Me É Deixando mais redondo Agora Porque Se eu necessito Desse diálogo Para Desse processo de diálogo Para ficar Feliz Imagina que eu estou Há cinco anos Sem Botar um trabalho Meu na roda Então eu estou Há cinco anos Vamos botar Umas aspas aí Porque outras coisas Aconteceram Sem dialogar Nesse sentido Então Tem um peso Do Vácuo Sem esse tipo De diálogo Que agora Eu estou Conseguindo Propor Novamente Um retorno Ao diálogo Num outro tempo Meu Então eu acho Que é Por aí Mas você que é músico Sabe bem Que Silêncio é parte Da música Né Sim Silêncio é parte Da música Concordo Totalmente Era diálogo Era diálogo Respeita John Cage Na área Exatamente É Você está certo Isso pode me dar forças Isso pode me ajudar Mas Tanto que Eu já Tendo data De lançamento E tudo mais Eu já estou Agora numa Pós-ansiedade Que é O que fazer Depois Porque esse Já está pronto É só botar No mundo Então O que é a melhor Coisa que poderia Acontecer Aliás Eu amei Que você falou Que outro dia Alguém me perguntou Três discos Que te marcaram Eu fiquei pensando Ninguém mais fala Nem discos Mas você vê É álbum Que se usa Hoje Álbum É É O que é a melhor Coisa que pode Acontecer Com o seu álbum E a pior Coisa que pode Acontecer Com o seu álbum A pior coisa É não ter retorno Nenhum É não existir Diálogo Alô Som Retorno Retorno É um show Sem retorno É um show Sem retorno Fica uma expressão Que significa Bonito O que a gente Está falando Nos moldes Do músico De palco Mas Eu acho Que o pior É isso É não ter Retorno Nem conversa E o melhor É existir Desdobramento É Existir É saber Que O que Eu estou Botando Na roda Serve Para alguém Né Tem esse desejo De que seja Útil De alguma forma Para alguém E ser útil Não é uma coisa Prática Né O final de semana Lotado No Madison Square Garden No mínimo É isso Pô Tem que Tem que Tem que inventar Né Inventar Miragens Né Mas você Você Fazendo aqui A terapia de mão dupla Você Segue satisfeito Você se sente À vontade Assim Se você pegar Um arco De tempo Dos últimos Cinco anos Que é esse tempo Onde eu estou No silêncio Você Ficou confortável Ficou feliz Não cara Porra Me sinto péssimo Também Pelo amor de Deus Mas A despede Me sentir péssimo Foi o máximo De péssimo Que eu poderia Entendeu Não dava para ir mais Não É Porque assim A única medida Do aprendizado Dos anos A única medida Possível É ter um nível De esforço Que vai Desde o esforço No fazimento Da coisa Até a vontade De transformar O momento Em alguma coisa Feliz O esforço Que você bota Nas coisas A única coisa Que depois Te serve Como parâmetro Para você analisar E falar E aí Porque mesmo Se foi uma merda Você voltou Todo esforço Você não Porque aí Você não tinha Mais o que fazer O foda É você ficar De alguma forma Frustrado E falar Não Mas se eu tivesse Eu fiz De qualquer jeito E está ruim O negócio É Mas vou te dizer Que tem um passo Além Depois Pelo menos Eu tive Uma experiência Um tempo atrás Que eu fiz Um projeto Imenso E que Ele acabou Não acontecendo E eu fiz Achando Que eu tinha Feito Todos os mínimos Detalhes Para que ele Desse certo De maneira Que eu hoje Apesar de acreditar No rigor E na dedicação Completa Sei Que isso Não é suficiente Há algo Além disso Que faz Que as coisas Aconteçam Ou não Aconteçam E que Independe De você Você pode Matar E morrer E eventualmente Nenhuma pluma Flanará Certo Mas aí Está aí um negócio Que eu também Penso E também É conflituoso Para mim Quando você Fala Desse algo Além Que você Não definiu O além Você está Falando De camadas Variadas Você consegue Definir O que é o além São forças São São Momentos É o tempo Certo Na hora certa Você falou Além do Que você Falou assim Poxa Terapia Não Você falou Eu entendi Assim Você falou Eu Que prezo Pelo rigor E pelo esforço E tudo mais Também existe Algo além Que Muitas vezes Faz rolar Ou não E eu quero entender O que você está Chamando De algo além Não O que eu estou dizendo É que assim É É Porque Porque se você Dá tudo Você não tem como Não acreditar Que dar tudo Dar tudo Dar tudo É dar literalmente Tudo Dar tudo Não é uma coisa Que não pode Passar batida Entendeu Sim Também acho Mas Você pode Dar tudo E isso Não é garantia De êxito E descobrir Isso É um pouco Frustrante Para algum nível De megalomania Ou de Não é uma coisa De humanidade Mas de humanidade De você acreditar Na sua capacidade De realização Ah Entendi Entendi É porque Eu fiquei Sem Eu Fiquei Sem saber Se o algo além Poderia ser Um lance místico Entendeu Mas não Você está falando Que é algo além Porque existem Milhões de forças Independente Do seu esforço Não Mas eu acho Que você tem razão Há algo Que pode ganhar O nome de místico Porque senão Seria o papo De sempre Que é Senão teria Uma fórmula Da Mérito Não Nem por uma novela Novela é uma parada De televisão Que objetiva Tem um faturamento Tem um formato Tem uma linguagem Tem um melodrama Mesmo com todos Esses ingredientes Ninguém consegue Prever o sucesso De uma novela Então você vê Que há algo Na criação Você que é poeta Vai bem lembrar Da frase famosa Que o poeta É a antena da raça Toda vez que um artista Cria Há uma instância Que é captar algo Que o próprio artista Que está fazendo Não tem ideia Que está captando E só na hora Que tem a pororoca Com o público É que se descobre Sim Puta merda Então era isso Que queria dizer E as pessoas Estão entendendo Não sei o que Sim Estou dentro Concordo Isso também A gente pode Somar Com mais uma coisa Padrão No bom sentido Que é O caso De De sempre Que alguém Que trabalha Com expressão Estar se expressando Não necessariamente O que ela está Querendo dizer É o que vai ser Entendido E isso é saúde Também Ainda bem Que o que a gente Joga Vira Milhões De outras Coisas Que não Necessariamente É o Foco Da sua Criação O seu consultório Está com Presenças Extras Presenças Extras Letícia Está passando Ali ao fundo E saúda Beijo Para a Letícia Beijo Para a Letícia Se ela quiser Eu acho que duas pessoas Cuidando do meu problema É demais Não vou chamar ela Não Acho que ela não vai vir aqui Não Porque ela passou aqui Ela está cuidando Do nosso pequeno Será que? Dá oi? Pro batido? Opa Começou a travar de novo Você se pintou? Não É porque eu não animei De ver você Estava Vem cá E aí Letícia Então vou tirar aqui Estou dando um beijo Em você Letícia E aí Eu me maquiei Eu achei tão bom Maquiou É Estamos numa sessão Exato Eu tinha acabado De fazer a minha sessão Sessão lá E desculpa Invadir a sessão de vocês Os inconscientes Todos abertos Bora botar no jogo Exato Exato E aí Esse papo artista Assim E cara Sua primeira fala Falei Nossa que bom Ele falou tudo Que eu queria ter falado Na sessão Na minha sessão Que era o que? Não Sobre o que a gente está Como artistas Assim Qual é o nosso uso Esses eu todos O que a gente faz Com isso O que a gente está fazendo O que a gente está fazendo É Rola essa Eu acho que Talvez a sua Ou o seu terapeuta Mereça uma ligadinha Agora de novo Falar Olha Voltei Queria um pouquinho mais Exato Não E aí Eu fiquei ouvindo E lembrando De uma coisa muito simples Assim Pra mim Nesse papo de vocês Me lembrou que Quando eu comecei A ser atriz O que eu gostava muito Simplesmente Era disso Era de me maquiar Sabe Era desse lugar Assim Livre Do Dessa brincadeira Desse rolê Assim De inventar umas coisas Sim De uma coisa primária E a maquiagem Naturalmente Tem essa liberdade gigante De você poder Já ir pra outro eu Também Você pode ficar Justamente Se transformando Bastante Mas esse negócio Que a Letícia falou Tem a ver com aquele negócio Da ansiedade Que é legal Porque Todo artista Começa nesse lugar De um divertimento De uma coisa Até lembrei agora O Emílio de Mello Outro dia Ele me falou isso Ele falou Toda vez que eu vou fazer uma peça Tem uma hora que eu paro tudo E lembro assim Cara, é pra brincar Que nem criança Quando eu vou atuar Porque senão Você entra num estúdio Tem quatro câmeras Trinta atores Não sei o que Você começa a empanicar Você fala assim Mas aqui virou uma coisa Muito séria Não, tem que lembrar Que eu tô brincando De fazer personagem Vozinha Tem que puxar a criança mesmo Falar Oi, venha Não vamos Nos prender Por conta do aparato Todo no entorno É Mas não é fácil A criança também Ela brinca muito sério A gente fala isso do Uri Quando ele tá ali Ele tá envolvido inteiramente Ali Com aquela atividade É uma coisa Concentrada Tem um estado De presença Dessa pureza Dessa interesa De ouvir De estar discutindo Que é uma coisa Cristalina Muito E o salário Que ele ganha Pra fazer aquela atividade Mas olha só A Ana Maria Minha companheira A gente tem três filhas Ela fala Desde que começou A galera A nascer A Ana Maria Não vai entrar aí Também não Como é que é isso Cara Ela nem tá por perto Se ela estiver assistindo E quiser vir Não sei Meu amor Tá vendo? Vem Vamos fazer uma sessão De quatro Uma sessão de quatro Uma sessão de quatro E uma sessão de casal Já trata os dois casais Logo Isso Isso Mas só pra voltar Desse lance Das crianças É A Ana Maria Sempre falou isso E eu acho maravilhoso Ela fala assim Eu tenho a impressão Que elas Que as crianças Nascem Sabendo tudo E a gente vai justamente Esquecendo Qual que é a boa Qual que é a jogada A brincadeira Pegando a forma Como a gente vive Há séculos E tudo mais Então ela Ela propõe Essa reflexão De que A gente nasce Com muita sabedoria Tanto que Vive-se muito bem A criança que pode Viver bem Com o mínimo E até sem o mínimo A gente vê Que tem Que a criançada Está aberta Livre Disposta Pronta Pra qualquer coisa Não tem Não é duro E depois A gente vai ficando duro E tendo que achar As crianças Dentro E puxar de volta Não é brincadeira Não é brincadeira Olha lá É Mas é É muito É muito Revisitar esse Lugar do clichê Sem ser clichê Assim né Encontrando esse ouro Assim É muito Poderoso Muito poderoso Muito E é difícil Não ser clichê Falando disso Eu não consigo Eu prefiro Assumir o clichê Porque são coisas Muito É Óbvias Pra mim Muito claras Sabe Eu acho que sim O que a gente fala Da criança É um clichê Porque é Se não fosse um clichê Não estaria fazendo sucesso Há tanto tempo Não é mesmo Há tanto tempo Há tanto tempo Há tanto tempo É Clichê é a cópia É repetição Não Mas a gente falava Muito uma frase No início Como é que é Todos os clichês São reais Na maternidade Eu amava falar isso Porque E aí O que você está achando Perguntavam muito Pra mim Pra gente Da maternidade Eu falava Cara Todos os clichês São reais E é É isso Uma comprovação É isso aí É isso aí mesmo Mas agora Mas desculpa Botar uma lenha Na fogueta Descontentamento Eu fiquei pensando Nessa frase Eu não acho Que eu endureci Com o tempo Eu acho Que eu até posso Deixa eu dar uma olhada No outro Já vem Vou lá É Valeu Mas eu não achei Que eu endureci Com o tempo Quer dizer Eu posso até Ter endurecido Mas eu achei Que com mais tempo Ainda eu amoleci Você acha que você endurecia? Eu endureci Eu tenho certeza Que eu endureci Na verdade Eu comecei a endurecer Muito cedo Eu tenho Essa consciência De que Eu endureci Eu comecei a endurecer A partir dos meus Seis, sete anos Por conta de Problemas De família Assim Dentro de casa Doenças Do pai E tudo mais E aí eu tive Que Desculpa O que que é endurecer? Endurecer E eu vou falar Só por mim É você ter que Pelo menos Como começou Para mim Quando eu era criança É Justamente Eu ter Por exemplo Seis, sete anos E ter que amadurecer Muito mais Do que eu devia E saber disso Tipo Eu olhar para mim Com seis anos Sete E falar Eu não devia Estar Onde eu estou agora Fazendo o que eu estou fazendo Lidando com o que eu estou lidando É Eu estou fazendo uma coisa Eu estou sendo uma pessoa Que não era para agora E isso Eu interpreto como uma forma De endurecer Você pular uma etapa De afetos E E tranquilidade Vamos dizer assim É porque Quando a gente começou Nosso papo Eu estava lá no escritório E aí estava Travando muito Sim Mas eu não falei Sobre isso Mas é porque Travar É endurecer Travar É endurecer Também É Porque Enfim Desculpa Eu te interrompi Não Mas eu vou falar Uma coisa Que eu lembrei Agora Falando com você E com a Letícia Sobre O Uri Eu lembrei Que a última vez Que eu lembro De a gente estar juntos Que apesar de a gente Estar numa sessão de terapia A gente se conhece de antes É Eu lembrei Que você me chamou A gente estava se frequentando Bem Há uns Seis ou sete anos atrás Sete anos atrás Eu ia muito Nas suas casas Porque você também Se mudava bastante E teve uma das suas casas Que você estava morando Ali no Leblon Da família do Jonassar Que eu tinha Acabado Sim E eu tinha acabado De ter A Odete Que é a minha Do meio Porém Ela é a minha Primeira filha Biológica Porque a minha Mais velha É minha E do romano E a gente Divide a paternidade Mas Eu tinha acabado De ter minha Primeira filha Biológica Eu cheguei na sua casa A gente ficou conversando Bebendo um vinho Sei lá E aí você falou Para mim E aí Como é que é Você virou outra pessoa É que nem todo mundo fala Você agora é outra coisa Mudou tudo E tal E eu falei assim Não Eu sou eu Estou aqui É muito intenso É uma outra jogada Realmente Mas eu sou eu Estou aqui Eu não Virei Uma coisa Que eu não reconheço Estou falando isso Porque você É pai Há menos tempo E aí eu te pergunto E aí Você virou outra coisa Você mudou tudo Mudou tudo Eu nem lembro Eu nem lembro Isso que você falou Virei outra coisa Virei outra coisa Você não é mais Você não é Desculpe Não Vai você Eu gostava muito De uma frase Daí uma frase Falava que Que mudar É a semente da saúde Mas depois Nos últimos tempos Até conversando com a Letícia Eu concluí Que eu não acho Que ninguém muda Eu acho que todos Os que a gente foi Continuam aqui presentes O que a gente faz É uma certa direção de cena De botar um Mais pra frente No procênio Outro a gente esconde No No backstage Mas estão todos ali O tempo todo É Mas aí está Todos estando O tempo todo Não impede De novos aparecerem Da cena ter que ser Repensada Totalmente Perfeito Os novos vão aparecendo Os novos vão Vão surgindo de misturas De composições De poções Entre esses Mas fato é Pelo menos pra mim Eu me surpreendo De vez em quando Alguma situação que aconteça Eu ouço isso nas pessoas E vejo isso no mundo De repente Você está na tua vida E alguma coisa acontece Que você faz um salto cósmico E você vira aquele menino De oito anos E você se assusta Fala Caceta Como pode? Eu com essa estrada toda Aquele menino está aqui Ah não Mas eu já não sou esse menino Já sou o cara Aí você Pula do menino E volta pro cara Mas todos esses personagens Estão ali Então acho que Mas assim O que eu quero te responder Porque o assunto É um assunto que me interessa Mas eu depois não queria perder O negócio do endurecer Até lembrei a frase famosa Do Che Guevara E que curioso Ai que endurecer Sem perder a tenura E eu achei agora Eu estava achando endurecer ruim Quando você falou Fiquei achando assim Pô mas Como assim endurecer? Porque endurecer é você justamente perder essa capacidade de ser transformado Porque você está endurecido Você cristalizou E o que a gente está falando é justamente de estar vivo Que característica número um De estar vivo é estar em decomposição que seja Mas você está mudando Eu acho que a gente está no bom sentido Amolecendo o endurecer Que bom Que também é possível O endurecer Dá tempo de mudar? Amolecendo o endurecer Eu acho que esse é um bom nome Pro próximo disco É, pode ser mesmo Amolecendo o endurecer Porque agora eu fiquei feliz Porque faz muito sentido A gente tratar o endurecer Amolecendo ele Respeitando o endurecer Enquanto algo Amolecível Né? Isso quer dizer Respeitar o endurecimento Seja lá de que ordem ele seja Né? Porque não vai ter jeito O que quer que seja Que nos faça endurecer É A gente está trabalhando Com transformação Né? Algo aconteceu Para endurecer É, mas é a frase Desculpe, desculpe Achei que você tinha Perdão Não, vai, vai você Vai você É uma frase famosa do Sartre Né? Não é o que acontece com a gente É o que a gente faz O que acontece com a gente Então assim Endurecer Está todo mundo Endurecendo Sem tempo Agora eu quero ver Quem é que vai amolecer Broxar é que é o lance Bora broxar A descoberta Que é broxar Não, mas eu achei maneiro Outro assunto também Esse analista vai ficar rico Esse analista vai ficar rico Que é a saída Para tudo É broxar Todo mundo vai ficar feliz O lance do filho Que a gente falou De não mudar Mas olha só Que loucura Uma coisa que eu viajo muito E na história do Uri Porque o Uri mudou Minha vida por completo Eu considero que eu tinha uma vida Que foi maravilhosa a minha vida Mas o Uri nasceu E agora eu tenho uma nova vida E só importa essa nova vida E ele é uma coisa É a Letícia É a nossa família Isso assim é muito central Agora uma das viagens Que eu tenho Óbvia E como você estava falando Dos clichês É que assim A presença do filho Faz com que Eu sinto muito claramente Essa ideia da continuidade De que ele assume O procênio Ele assume O palco E isso Me dá uma Também tem a ver Com a idade Tudo Diminui Essa fúria De ocupar Esse espaço E essa vontade De que esse cara Vá além de mim E aí Só falando Porque a gente estava falando De mudar E eu falei Que todos os nossos Eus estão presentes E o filho Chega para Ainda ter Esse eu nosso Que é o eu ausente Certo É mais do eu Entendeu Compartilho com você E acho que aí Tem mais uma Uma outra Jogada aí Importante Que para mim É muito feliz Porque até onde você Veio Eu Estou contigo A minha experiência Enquanto pai É Nessa Mesma intensidade E E dá passagem É Isso Agora Como você falou Dos eus E do procênio E tudo mais Tem um outro lugar Que eu sinto E aí você me diz O que você acha Que é o seguinte Tem a beleza Desses Eus Que vão Que partem Para a extensão Através dos filhos Que Também Não são Seu Em nada Eu gosto Muito De saber De olhar Para as minhas filhas E olhar E falar Elas são elas E ainda bem Que eu não tenho Que ficar Me colocando nelas Os meus eus Eu não quero Impor eus nelas Elas agora Vão Eu não sou dono De nada É não Mas era no sentido Muito Como diria a Letícia No sentido De uma sintonia Muito fina Assim Não é Claro De após De pretender Não é nesse lugar Que você falou Mas eu acho Legal Falar sobre isso Também Agora só uma coisa Curiosa Uma das lives Que eu participei Foi com o Erlanger Eu lembro que eu ficava Olhando aqui as pessoas E eu vi os nomes E acabava Que a gente já conversou Não falava Então eu gostaria De saudar Aqui a Luísa Macia A própria Mari Erlanger Que eu vi aqui E foi justamente Que me lembrou De que isso aconteceu Com o Erlanger E a Bé Tach Que está aqui Que ainda não conheço Mas a saúde Que bom que você está Fazendo isso Porque eu fico Tão focado No terapeuta Que eu convido Que eu não consigo Ler as mensagens Senão eu me perco Ainda bem que você fez isso Criança brincando Focada Está aí Justamente Justamente Aqui está Você não endureceu Você amoleceu Oi Mari É isso aí Você amoleceu Você é a criança Tudo deu certo E é Madison Square Garden Porra Com muita vacina E a coisa toda É Tem que sonhar tudo Tem que sonhar tudo Eu pelo menos Assim engraçado Não assim Do sucesso Mas Não sei como diz Como é que é para você Eu por exemplo Para fazer qualquer trabalho Autoral Eu preciso Em algum momento Do fazimento Ver ele pronto Não precisa nem ser inteiro Mas é quase como Se eu estivesse olhando Para uma fresta Para fazer um espetáculo De teatro Em algum momento Eu da plateia Estou me vendo no palco E estou vendo as luzes E estou vendo acontecer Sim Estou falando Madison Square Garden Mas é porque É um outro aspecto Do acontecimento De poder sonhar tudo Relacionado ao projeto Sim Isso acontece comigo também Eu também Faço projeções Que são duas coisas Que pode Não ajudar Que é justamente Por exemplo Você falou da coisa Do público Você estar no público Você vê você no público Vendo o seu trabalho Foi isso? Eu entendi certo? Foi, 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 foi Foi isso Então eu me identifico Com isso Porque eu Também Por exemplo Escrevendo Mais do que com música Olha um gato Eu vejo Tem lugares Que eu sinto Que a minha escrita Está fluindo Quando eu começo A rir Da minha escrita Como se eu fosse Outra pessoa Lendo O que eu estou escrevendo No momento em que eu estou escrevendo Esse é um ver Que só me faz bem Um outro ver Que não me faz bem É a projeção Que aí é a imagem mesmo Eu projeto O show Com a plateia Cantando a música Junto comigo Isso já é Uma projeção Que já vai pra ordem De uma vaidade Que talvez atrapalhe Entendeu? Eu quero Que todo mundo goste Talvez seja uma armadilha Entendeu? Cara, eu pensei Uma coisa que eu esqueci Porque eu comecei A prestar atenção Você parece que estava falando Me chamando Essa foi a segunda vez Que você falou sobre Preocupação Com a vaidade Mas, puxa É Depois a primeira coisa Que eu pensei Que a Luísa botou Uma frase Ela refez a frase Ficou ótima Ai que Amolecer Sem perder a dureza Jamais Ela se me permite Eu substituiria Dureza por firmeza Ai que Amolecer Sem perder a firmeza Jamais Poxa Chegamos É Mas a vaidade Você Você se dá bem Com as suas vaidades Você Ou você Pensa nisso Algo te atrapalha Nesse sentido Eu não sei O que quer dizer vaidade Pra mim Onde Eu Fico Trabalhando Isso Internamente É Como se fosse Um gráfico Em que Existe Só posso Falar de mim Existe Um nível De vaidade Que é Só a saúde Que é Que é Normal Que todo mundo Espero que todo mundo tenha Que é Querer Estar Querer Ser Reconhecido Num lugar Que não tem nada a ver Com trabalho Com arte Com quantidade Uma vaidade Que é Os meus amigos Gostam de mim Eu gosto deles Algo assim E uma vaidade Que extrapola Esse nível Que vai Pro alto Que não é interessante Que é Um lugar Mais ligado A uma Superficialidade Uma necessidade Superficial De reconhecimento Eu acho que Eu lido com esses dois lugares Entendeu? Em relação a vaidade Vi o Fernando de Castro Aqui Mandar um beijo pra ele Fernando de Castro Porra Quanto tempo Queridíssimo Então cara Eu não sei Eu fiquei te ouvindo aqui Eu fiquei achando Vaidade Uma coisa boa Entendeu? Porque Por isso Que foi a palavra Que você usou Pra arrematar Vaidade tem a ver Com ser reconhecido E é legal Que a pessoa Queira ser reconhecida É sinal De que ela Entende Que ela tem Algum valor Que merece Ser reconhecido Pelo outro Talvez isso seja Um estímulo Também Pra se Mover Sim Concordo com você Mas e a vaidade Da selfie Extrema E a vaidade De todo dia Uma selfie Duas selfies Três selfies Que é só um rosto E nada mais Eu não sei Mas isso é vaidade Eu não sei O que é Isso Pra mim Me parece Não dá pra limitar Nesse lugar Que seria muito Fraco É pra pessoa Que você acha Bonita E fica postando Selfie É vaidade Mas ela acha Que Tudo bem Também É É Eu tô parecendo Moralista Agora Eu acho Que eu tô Perigando O moralismo Será Não Mas o moralismo Também é uma coisa Legal Eu acho Que o analista Deve O analista Deve ser Generoso E a maior Generosidade Do analista É justamente Lembrar ao paciente Que o paciente Deve ser generoso Não Concordo Consigo mesmo Entendeu Você tem que ser generoso Consigo mesmo Então Você pode achar assim Tipo Você pode o que você quiser Mas digo assim A vaidade é ruim Por que a vaidade é ruim Se for uma coisa Que te fizeram andar pra frente Beleza O que é importante É você não ficar Se Castrando Sim Então Eu vou dar A minha última Chamada Pra uma tentativa De vaidade Que não é positiva E não sei porque Eu tô insistindo nisso Tá E uma coisa Pra entender É Você encontra Uma pessoa Conhece uma pessoa No dia Te apresentam Vocês sentam Juntos Juntas E a pessoa Só fala Dela E não te deixa Falar E não quer te ouvir Ela só quer falar dela E Pode ser uma pessoa Muito interessante Que você fique Simplesmente Querendo ouvi-la Ótimo Porque tem muita coisa Aqui pra absorver E tudo mais Mas pode ser Alguém que Há necessidade Extrema De falar de si mesma Que deve vir De alguma insegurança Talvez sei lá o que Esse lugar Que eu tô chamando De vaidade É um lugar Que eu Corro dele Eu não pretendo Me transformar Nisso Mas todo mundo Corre Que você te escreveu É uma pessoa chata Pra cacete Que se não ouve O outro Só fala Sim Mas isso é um tipo De vaidade Tô querendo assim A gente tá tentando Entender A verdade Que não vou citar nomes Conheço pessoas Que já é outro exemplo Que você falou Que é maravilhoso Gente que só fala dela Não para de falar Mesmo assim São pessoas engraçadíssimas Que você quer ficar conversando Por isso eu falei Tipo Fica vaidoso aí Que tá tudo bem A sua vaidade é produtiva Pode ser Claro Olha Eu não sei Cara Eu sei assim Esse tema aí É o tema central do Freud A questão do desejo Como é que você lida com o desejo Estou feliz Estou feliz Porque assim Apesar de você estar falando Essas coisas aí Que eu acho que é do seu Do seu personagem E tudo mais Porra Você teve vontade De fazer um álbum Eu ia falar disco Fazer um álbum Você fez Você resolveu divulgar esse álbum Você chamou as pessoas Pra fazerem sessões de análise O teu barco Tá aí no mar Então já tá rolando Isso Já tá dando certo Já tá maravilhoso Já é Já é Agora Jesus Viva você Meu irmão Que tá fazendo uma coisa linda No mundo Tá fazendo um trabalho E que o seu trabalho Encontre o caminho Que a gente tiver que encontrar E foda-se tudo E vamos em frente Que venham outros trabalhos Sim Começou com o seu canal Já tô aqui Já não passo É isso Porra E a benção Pega uma benção E vamos em frente Vamos em frente É claro Não vamos Vai Não é isso Eu ia falar Eu ia falar isso Não vamos ficar aqui Estagnado na definição Da vaidade Pelo amor de Deus Não Não é isso Tá feito Lacanianamente Gostaria de encerrar aqui Te parabenizando Uma voz mais Te dando alta E Já ganhei alta Na primeira Poxa que maravilha É isso Se dê alta E porra E tá demais Cara Ouçam o disco Avise do show Fala aí Faz agora Uma coisa bem vaidosa Bem vaidosa Vou ser muito vaidoso Esse disco maravilhoso Esse álbum maravilhoso Foda pra caralho Onde é que ele tá Como é que encontra O álbum maravilhoso Que eu vou lançar Se chama Carnívora Ele vai sair dia 23 de julho Pela gravadora YB Music É um disco e um álbum Que tem a produção do Benjão Tem a direção musical do Negro Léo Tem cantoras o tempo inteiro comigo Que é Alice Caymmi, Ava Rocha Amora Pera, Nana Carneiro da Cunha Músicos que, pelo amor de Deus Que coisa maravilhosa Então é justamente um álbum Feito no afeto Só com gente que eu admiro muito E que se dispôs a estar comigo Na raça total Sai dia 23 de julho Tenha lá Vai no YouTube Instagram O que for Que vai tá rolando E essa é a Botica Terapia Eu amei essa sessão Foi bem da pesada Eu confesso antes da gente fechar Já que você me deu alta Eu confesso que eu fiquei nervoso contigo Fiquei apreensivo Te digo por quê Porque já sabendo Que nós temos um laço afetivo Bem dado Bem realizado E a gente não se via há muito tempo Eu te acompanho Vendo coisas suas E tudo mais E claro que você Sensível como é Está muito Atento a tudo que está acontecendo Com o mundo E mais ainda Ao Brasil Então a gente fica Realmente Sensível e tenso E eu fiquei preocupado De falar Caramba Estou chamando o Michel Para uma parada Que talvez ele não esteja Com energia para isso E você veio lindamente E propôs uma sessão Muito da pesada Quero te agradecer Eu que te agradeço Grande lembrança Da Mari Erlanger aqui As datas do Madison Square Você passa mais para frente Alguém também aqui lembrou Muito bem Lia Padilha Fora Bolsonaro Para caralho Fora Bolsonaro Do planeta E não é nem fora São coisas indizíveis E viva a botica Carnívora Como não estaria aqui Porque É isso que alimenta Obrigado e parabéns Meu irmão E nos vemos já já Eu espero ir até aí Eu queria que você Convidasse a gente Para visitar aí Nas Bananeiras Tá bom Sempre te convidei E continuo te convidando Viva Michel Vou te convidar E a gente vai te visitar E não é Bananal É Friburgo Agora A gente já está em outra cidade Mais um aprendizado Ótimo Já conheço o caminho Eu quero dar o viva Para Michel Letícia Iori Que bom que vocês Estão Criando Furacões Maravilhosos Parabéns também Obrigado pela sessão Lindo demais Meu amor Obrigado meu irmão Parabéns Um beijo com amor Para você Para vocês Sua família Para todos que estão aqui Agora com a gente E Força Minha gente Vamos embora Vamos resistir Vamos resistir Isso Força total Beijo amor Beijo querido Até já Sim Bora Tchau 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 Tchau